Caríssimos, caríssimos René de Paula Júnior falando, eu estou aqui me arriscando um pouco porque tem uma janela aberta ali atrás e se a luz mudasse etc e tal, a minha cara vai ficar escura, vai ficar um horror e tal, eu acho que o pessoal na ECA vai finalmente rasgar o meu diploma e acho que a pauta hoje, espero que faça algum sentido para quem ainda está começando a carreira, para quem ainda está na faculdade, seja a ECA ou não, e tem a ver com uma dívida de gratidão tardia que eu tenho com um professor dos meus tempos lá de rádio e televisão na ECA e que eu sempre que, sei lá, que eu percebo que a audiência tem gente mais nova e que eu posso dar algum tipo de orientação de carreira, até eu lembro dessa história e mordo a língua, dou braço a torcer, dou a mão a palmatória, seja o que for, com relação a esse conselho que alguém me deu e na hora eu não levei muito a sério, pelo contrário, acho que acabei sendo, sei lá, acabei reagindo mal a essa história, a história é a seguinte, eu fiz rádio e TV e na década de 90 a gente tinha um professor, isso na década de 90, e aí tinha um professor gringo americano, o Lito, e a gente lá super empolgado com pegar a câmera, sair para o estúdio, gravar, editar, botar no ar, e aí ele vem com o papo, olha, lamento informar, mas daqui a 10 anos vocês não vão trabalhar com TV, e você fala, como assim cara, é isso que eu vim fazer aqui, e a colocação dele era que em 10 anos toda a plataforma de comunicação ia ser global, digital, e aí ele mostrava uns vídeos que eles traziam do MIT com os caras sentados no gramado lindo, com o laptop no colo, laptop para pessoas comuns na década de 90 era inimaginável, e falei, cara, isso não vai dar certo nunca, tal, moral da história, poucos anos depois eu estava abraçando essa carreira que no começo nem carreira era, então eu dou a queima apomatória, o cara tinha razão, e aí eu fico me perguntando, puxa, agora que, né, eu que sou o cara mais velho aqui, falando com uma moçada às vezes mais nova, que conselho que eu tenho que dar, e aí duas coisas, duas coincidências felizes hoje, o Leni Santos, um amigo, mandou um link que eram coisas que as pessoas de 20 anos teriam que ler, e uma delas falava assim, social media não é uma carreira, daqui a 5 anos isso não vai existir mais, ou vai ser outra coisa, então se você se especializa nisso, você amarrou seu burro, o bode, ou seja, o que for, numa coisa muito efêmera, e por outro lado, a Maria Popova do Brain Pickens, colocou alguma coisa, ah, tá aqui um guia para você fazer o que você ama, eu peguei, até nessa hora eu não aguentei, falei, me conta uma coisa, o que o mundo precisa mais, de 7 bilhões de pessoas fazendo o que amam, ou das pessoas fazendo aquilo que tem que ser feito da maneira correta, não que eu saiba a resposta, não sei, mas o que eu tenho a dizer, é que a minha geração, pelo menos historicamente, foi o que eu vi, quando eu era garoto, os pais chegavam para a gente e falavam assim, olha, não se preocupe com a questão do dinheiro, você tem que fazer aquilo que você ama, é isso que realmente conta, ok, bonito falar isso, eu estou ouvindo essa mesma história hoje de novo, isso fica especialmente irônico, quando existe um descompasso gigante entre aquilo que você ama e a vida que você gostaria de levar, nada mais, se lá atrás isso estava mais ou menos garantido, porque aliás eu duvido, se bem que era a época do milagre, então na época as pessoas talvez estivessem mais otimistas, hoje é um descompasso danado, suponha que você gosta de jornalismo, suponha que você goste de, você queira ser músico, suponha, sei lá, tem uma série de funções aí, que tem um descompasso entre o que você pode ganhar com isso, versus, bom, anyway, mas eu não vou entrar muito nesse aspecto agora, a questão é a seguinte, o mercado educacional, e aí eu estou incluindo não só escolas, eventos, cursos, palestras, e eles estão na economia de mercado, então eles vão tentar vender aquilo que tem a mais demanda, pelo mais caro possível, o mundo privado é assim mesmo, é assim que funciona, então toda vez que tem algum tipo de tendência ou modinha, os caras saem vendendo aquilo, então dá-lhe curso de social media, dá hoje, sei lá, se eu tivesse gravado esse vídeo dois anos atrás, acho que ia ser blog, ou de cinco anos atrás ia ser second life, eu não sei o que ia ser, mas hoje em dia talvez seja social media, e dá-lhe vender esse peixe como se isso fosse a salvação da sua carreira a médio e longo prazo, quando na verdade, a hora que os caras já estão começando a te ensinar, é porque realmente aquilo já está começando a entrar em declínio, nessas plataformas o tempo anda em uma velocidade um pouco cruel, não é a primeira vez que isso acontece, isso não é um privilégio de social media, eu me lembro nos primórdios quando ficou mais ou menos claro, isso na década de 90 e poucos, começo do 2000, que internet poderia ser algum tipo de carreira, aí as pessoas falam, venham fazer curso de internet, você ia aprender flash, venham fazer curso de web design, era Photoshop e Illustrator, então a primeira coisa que os caras saem vendendo para você é a ferramenta, ou é o como, sendo que isso o flash está aí para comprovar e outras ferramentas caducas também, isso é muito efêmero, a não ser que, nem se é a não ser o que, não tem jeito, quer dizer, a não ser que você seja o cara mais flexível do mundo, e de uma hora para o outro o rei do flash passa a ser o rei do HTML5, e o rei do HTML5 passa a ser, não sei, o cara fica o tempo inteiro correndo atrás do próprio rabo, sendo que a gente vive num país em que não é exatamente fácil você sobreviver, prosperar, com uma função operacional, em outros lugares, sei lá, o cara, eu lembro quando eu trabalhava em TV, tinha cara na, sei lá, na Inglaterra, na Alemanha, eu trabalhei um tempo lá, que o cara era cinegrafista e tinha um puta carrão, sustentava a família, aí eu lembrava dos meus amigos cinegrafistas de São Paulo, com fusquinha caindo aos pedaços, e durangos, e novos, super jogadores, digressão, mas voltando para a Vaga Fria, a questão é que, se vocês olharem para trás, pelo menos é o que eu tenho visto, quanta gente já não tomou teu tempo e seu dinheiro para falar sobre o como, como que faz isso, como que faz aquilo, como, 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 aí se você levantar a mão e perguntar por quê, como assim por quê? Porque é, por que tem que fazer blog, por que tem que fazer social media, por que as, sei lá, as pessoas querem interagir com o Marcos, cara, é um monte de, 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 de regras, que não há, não há muito espaço para tentar, para, tem certeza, será que essa é a melhor solução, será que o caminho não seria outro, será que seria a melhor maneira de investir o dinheiro, será que é isso que a audiência quer, será que é aí que não haveria outros caminhos, o porquê, ninguém comenta, o porquê ninguém comenta, porque, sei lá, é um mercado de educação, seja o que for, hoje, falando por mim mesmo, tá, eu caí nessa área de digital, sem saber chongas dessa história, e a minha formação, por mais que eu, sei lá, até que fiz boas escolas e tal, eu sempre tive essa noção muito aguda, de que, eu não sabia tudo o que eu precisava saber, eu sempre achei que eu precisava saber mais, do que eu precisava saber, então, correr atrás de livro, correr atrás de mentopi de cinema de arte, correr atrás de saber história, um monte de coisas que, a minha geração não teve, eu cresci no meio da ditadura, então, eu sempre tive essa fome, mas eu sei que isso não é muito disseminado, também nem todo mundo tem que ser assim, mas a questão é que a hora que eu cheguei no digital, e eu comecei a assumir alguns papéis, eu falei, cara, eu não tive, eu não fui preparado para isso, eu não tive noções de negócios, eu não tive noções de marketing, eu não tive noções de administração, eu não tive noções de, pô, porrada de coisa, eu tinha me formado para ser um técnico, numa determinada coisa, e toca correr atrás de aprender, inclusive, descobri que algumas coisas eu não tenho jeito, eu não tenho jeito para a questão comercial, por exemplo, o que aliás limita imensamente a minha carreira, é lógico, você provavelmente vai passar por um perrengue desses, de repente cair numa responsabilidade, num papel, numa cadeira, que demanda uma série de conhecimentos que você não tem, tomara que sim, porque aí você cresce, você aprende, etc e tal, mas, se tem alguma dica que eu posso dar, para quem está agora no começo, de qualquer carreira, é assim, quer o teu diploma, quer fazer a tua escola, ok, mas pelo menos, invista, um pouco do seu tempo, não tanto em vídeo de gatinho, Xbox, ou seja, o que for, em outras disciplinas, que às vezes são mais perenes, comunicação, que é aquilo que é, não, os grandes temas da comunicação, os grandes eixos de pensamento da comunicação, continuam valendo com a internet, ou sem, negócios, continuam, o Excel continuam funcionando, com a internet, ou com o digital, ou sem, questões públicas, questões do direito, questões jurídicas, questões sociológicas, continuam, e na verdade, estão cada vez mais agravadas, ou mais críticas, ou mais presentes, por causa do digital, e são essas as coisas, essa abertura de cabeça, também a abertura de vivências, essa curiosidade, que vai fazer diferença no futuro, porque pensa, se você está com todo mundo, tirando os mesmos diplomas, fazendo os mesmos cursos, vendo os mesmos blogs, cara, você é igual a todo mundo, o que vai te diferenciar, o que você vai trazer de novo para a mesa, que eu tenho de dica, para esse futuro absolutamente incerto, eu não vou cantar aqui, o Must Remember This, do Casablanca, Kiss, Estila Kiss, Sai, Estila Sai, não suspiram, ainda não suspiram, mas vale a pena a gente não se bitolar, e ter o hábito saudável, de se abrir para outras disciplinas, porque cara, na boa, isso me fez falta, isso há de me fazer falta, e qualquer conhecimento técnico, os benditos comos, eles envelhecem em uma velocidade brutal, o que hoje faz uma tremenda diferença, eu valorizo a beça, tudo bem, eu não sou a maior referência do mundo, não fiquei rico, não sou presidente de nada, eu sou um, sei lá, um soldado de infantaria, como qualquer outro, é justamente a capacidade de fazer boas perguntas, de perguntar bons porquês, de tentar responder isso de uma maneira, que não esteja atrelado a uma ferramenta ou outra, cara, é isso, eu não vou prometer o que vai existir daqui a 10 anos, pensando bem, acho que eu vou prometer, se tudo der certo, eu espero, até pensando em mim mesmo, daqui a 10 anos, sabe o que vai ter? Pessoas, e pessoas, são muito mais amplas e ricas, do que qualquer disciplina abitulada, grande abraço, Luiz Paulo Júnior falando, roda a vida.